Essasии unidos Fala ai galera, beleza! Então aqui liguemлекatronom45 Mais um video que vocêsistanam da mittel fillezebrutロun. Agora que estamos aqui no boss, né? E vamos la né?! Vamos pegar aqui já o duoplasma Eita, pô, peraí, que bugou aqui, meu Deus. Não, não tem o Duoplasma, seria? Não, não tem o Duoplasma. Tem um de BigFuckBand mesmo. Caralho, meu Deus. Fui ali na... O que chamamos de aniquilado. Mano, você pode dar muito pouco de energia, meu Deus. Vamos tentar aqui. Caralho, eu tô quietão aqui, não tô me concentrando, né? Esqueci até que eu tô gravando. Foi mal, galera. Porra, mano, é que a situação tá crítica aqui, mano. Aqui não abre mão, não. Eita, ai, melhor, só. Mas eu não sei porque eu tô carregando, porque... Sei que é de Batalha Final, tipo... Se eu carregar o nano, não vai fazer diferença nenhuma. Se eu carregar o nano, vai sair, tipo, não. Não, não. Tá bom. Acho que tá quase. Vamos lá, vamos lá, vai, 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 vai. Tá quase mesmo, mano. Vamos lá. Foi. Foi. Caralho, foi, mano. Meu Deus do céu, mano, eu não posso falhar. Mano, eu não posso falhar agora, cara. Cara, foi. Mano, que sorte. O inaugurável, o espadrinho e o monque esquematizou a invasão na lua, causou tanta destruição e morte que foi, enfim, derrotado. Uma passagem secreta abre e você entra. Você mostrou que o inferno nenhum pode contê-lo, pelo menos agora acabou. Agora é a hora de voltar para a terra, para, enfim, descansar. Lar doce lar, você imagina o que aconteceu nesse meio tempo quando vocês batalhavam contra o mal? Espero que nenhum daqueles monstros tenham vindo junto com você, naquela passagem. Vamos ver agora o Ending, né, o final do Doom. Deixa eu só aumentar aqui o volume, né, para, do áudio aqui, né, para que vai que tem alguma, algum som, uma porra, assim. Não, aliás, eu acho que tem, sim. Vamos aumentar aqui, né. Beleza, vamos ver aqui. Eita, é. Ah, que fofo, velho. Do um finalzinho tão fofinho desses. Nossa. Eita, porra. Eita. Eita, caralho. Que porra é essa, mano? Meu Deus do céu, velho, põe ele, põe ele, põe ele. Põe ele, põe ele. Eita, porra. Então, galera, agora, agora... Agora... Vamos abaixar aqui o volume para eu continuar com vocês. Beleza. Beleza, então, galera. É, basicamente, agora... O que eu vou fazer agora? Agora que a série do Brutal Doom acabou, eu vou ver se eu consigo. Eu vou ver se eu consigo, não. Aliás, eu vou deixar surpresa aí. Vou deixar surpresa aí para vocês, tá? Quando, quando... Quando esse último vídeo da série do Brutal Doom Chegar em 30 visualizações Eu vou postar o vídeo surpresa aí que dá surpresa desse vídeo. Tá, beleza, galera? 30 visualizações e 3... 3, não... 5 likes. Tá? 30 visualizações e 5 likes Eu vou estar postando aí o vídeo surpresa da... Da série do Brutal Doom. Mas é isso, então, galera. Finalizamos aqui a nossa série de Brutal Doom, né? Você passou aí um mês, mais ou menos, durante o ocorrido, né? Eu podia ter finalizado em menos, mas acabou... Mas eu... Não me achei melhor, não. Até mesmo porque, senão, depois eu ia ficar sem ideias para o canal, né? Mas é isso, então, galera. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like para ajudar na notificação, né? Até mesmo para você... Se você quiser ver a surpresa depois, né? São 5 likes. Mas é isso. Um grande abraço. E valeu!